A Mulher do Fim do Mundo foi feita especialmente para Elza Soares. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. A Elza é uma libertária que é uma representante dessa liberdade estética e política social que ela tem e que tem uma identidade muito grande com o grupo. Inicialmente, a ideia do projeto era fazer um disco de sambas, clássicos de sambas, releitos com rearranjos para todos nós. Mas no decorrer do projeto, quando comecei a desenvolver a ideia do projeto, fiquei com mais vontade de propor um projeto de músicas inéditas, porque acho que a Elza tem esse vigor. Perguntamos para a Elza sobre o que ela gostaria de falar, já que os compositores estariam compondo para ela naquele momento. E ela falou na hora, sexo e negritude. Passamos então a fazer os arranjos com esse mesmo grupo. Fico Dinucci, Rodrigo Campos, Marcelo Cabral. Então, nos reunimos e fizemos os arranjos de base. Depois dessa base, ainda chamei Bixiga 70, que é um outro grupo muito emblemático da nossa cena paulistana, que ainda fez os arranjos de sopro, ainda teve uma camada de arranjos de cordas. E, bem, aí nasceu o disco A Mulher do Fim do Mundo. E agora estamos em turnê. Começamos a turnê em São Paulo, que foi o berço da história toda, e estamos seguindo agora para o resto do Brasil. Isso que estamos fazendo agora tem uma relevância e uma importância muito grande para a nossa condição social, para o nosso povo. É um disco que fala muito do nosso povo, da nossa gente, mas ele também aborda temas que são muito universais, porque é o tema da mulher, o tema do ser humano, o tema da sexualidade, os temas que envolvem a morte, a vida de todos nós. Então, acho que vai ser interessante a gente levar essa estética e esse discurso para as línguas estrangeiras e para fora, vai ser muito gostoso.